Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago Miyamura, pra quem não me conhece, sou dançarino profissional aqui de São Paulo E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram no meu último vídeo do Miyamura Responde relacionado com a dança E resolvi fazer um vídeo só pra essa pergunta, pra deixar mais fácil de vocês entenderem, mais explicativo e mais objetivo, sim? E a pergunta foi da Julia Gomes, que ela perguntou Tem como chegar no nível do BTS no dançarino? Se sim, como? E a resposta pra essa pergunta é Sim, é possível chegar no nível de dança do BTS É possível passar o nível de dança do BTS É possível passar o nível da maioria de todos os grupos idols lá da Coreia Já explico porquê, mas que fique claro que sim, é possível eu, você, nós, aqui no Brasil, passar o nível de dança deles E até falo pra alguns alunos meus, pra amigos, que, mano, é mais difícil passar o nível dos coreógrafos deles do que eles, sim? E a resposta é muito simples, já vou deixar claro porquê Os idols, eles não são dançarinos profissionais Eles não trabalham com dança Eles dançam no nível profissional Mas não trabalham com dança, são coisas diferentes, sim? Então eles não trabalhando com dança, não sendo dançarinos profissionais Eles têm outros focos como artista Sim, eles focam em canto, em estudar canto, estudar dança, estudar photoshoot, né? Ser modelo pras fotos Estudam línguas, estudam, mano, entre outras coisas que vocês já sabem Que um idol precisa saber aprender pra, né? Ser o artista na Coreia que chega nesse nível alto que a gente tá vendo hoje Então, sendo assim, eles não focam, estudam, trabalham somente com dança Sendo assim, vai ter uma hora que eles não vão conseguir mais Não subir o nível, mas eles vão chegar no nível de dança Que é o que eles têm hoje Que aquele nível já tá bom pra aquele artista Pros artistas da Coreia em geral Porque eles já conseguem performar bem Numa performance, num show, num clipe, etc E aí que acontece Sendo assim, nós que somos dançarinos Focamos em estudar, treinar, praticar dança A todo tempo Nós conseguimos passar no nível deles Porque a gente vai estudar muito mais a dança Nós vamos treinar muito mais do que eles a dança Sim? Não tô falando que é de um dia pro outro Tem que treinar bastante Porque eles treinaram bastante a dança Por isso eles dançam no nível profissional A gente também consegue chegar no nível profissional de dança Sim, temos muitos dançarinos ao redor do mundo Que tem um nível de dança muito alto Então a maioria que chega no nível de dança alto Provavelmente já dança no nível dos idols Ou mais, sim? Porque se você já dança no nível profissional Então você já tem um conhecimento Um estudo grande dentro da dança Igual eles E aí provavelmente a pessoa que chegou nesse nível alto de dança Vai estudar mais Vai continuar estudando Vai continuar praticando Treinando Enquanto eles também estão focados em dança Eles estão focados em outras coisas De canto De tudo que eu falei Tá? Então acaba que esse dançarino Que foca somente na dança Vai passar o nível de dança dele E nada por ser melhor ou pior Ambos são bons Todos são bons Só que Por o dançarino focar na dança Porque é a profissão dele Ele vai chegar no nível maior Em dança Tá? Enquanto os artistas vão manter o nível alto de dança Mas também vão focar em quem? Em compor música Em escrever letras Em cantar Melhorar o seu vocal Sim Então eles tem muitas coisas pra se preocupar E dança é uma delas Não é só Então acaba que Não é nem que deixa de lado Mas por eles focarem em muita coisa O dançarino foca somente em uma E aí ele passa o nível Dos idols Dá pra entender isso? Então a dica desse vídeo é Estudem Treinem Pratiquem Muito, 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 muito Bastante Porque Sim, é possível chegar no nível dos idols Ou até Passar o nível dos idols E um outro fator também Antes que eu esqueça É Que vai diferenciar o nível Do dançarino Por nível dos idols É a vivência Da cultura Os idols utilizam muito A dança da cultura hip hop Né? Só que eles não tem a vivência Eles não vão Ali numa batalha de dança Eles não vão num evento de dança Eles não vão Estar junto com os caras Né? Que Tem conhecimento pra caramba de dança O máximo contato que eles tem É com os coreógrafos Que trazem a coreografia pra eles E ensinam eles E a galera que dá aula pra eles Né? Pra eles É Fazerem a manutenção da dança Deles ali no No espaço deles No estúdio deles Então eles não vão ter a vivência Da parada e tal Quem é dançarino profissional Vai em evento Vai em workshops Vai em batalhas Vai em cyphers Então Tem muito mais Vivência e conhecimento Sobre a dança Comparado aos idols Sim? Então Isso é um detalhe Que não é uma mega diferença Mas Sim, faz diferença Com o tempo vocês vão ver que Ter essa vivência Faz muita diferença De quem não tem A vivência dentro da dança Tá? Então aí outra dica pra vocês Tentem vivenciar a parada De todas as maneiras possíveis Treinos Aulas Workshops Eventos Batalhas Mano Tudo que der Vai agregar pra sua dança Então é isso Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Se for alguma dúvida Alguma pergunta Coloca nos comentários Que eu respondo vocês E é isso Vamos treinar Porque, né? Vamos subir o nível aí Que a gente consegue Viu Viu